Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Vamos aí! Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarido espero ainda minha vez. Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Eu quero ouvir o brito de vocês! Eu quero ouvir o brito de vocês! Eu quero ouvir o brito de vocês!